Olha gente, já tem novidade para 2022 em Barra do Garças, é o Araguaia de Prêmios, a oportunidade de você ganhar prêmios em Barra do Garças e região. Essa é a cartela do Araguaia de Prêmios, que já está à venda em 80 pontos em Barra do Garças, Aragaças e Pontal do Araguaia. A vantagem, gente, é que quem ganhar vai ser morador aqui mesmo da região, concorrendo a uma moto está de 160 cilindradas, mais 3 prêmios de R$ 1.000 e ainda 10 giros de R$ 100. A venda de um dos pontos mais conhecidos é aqui no novo Gula Lanches, do nosso amigo Zé, que fica bem na Praça Sebastião Júnior, no centro de Barra do Garças. Olha, o Zé está aqui com o ponto novo Gulas, que é muito concorrido em Barra do Garças, bem no centro da cidade. Zé, o que eu acho legal do Araguaia de Prêmios, como foi no passado com o outro prêmio que havia aqui, é que as pessoas têm oportunidade de vender e também ganhar um pouquinho com isso, né? Com certeza, verdade, né? A gente tem para essa semana, dia 9, né? O sorteio de uma moto, 3 prêmios de R$ 1.000. Então, ótima oportunidade aí para quem está no arrocho, né? Sair um pouquinho do arrocho que alivia bastante, né? A gente sabe que tem outros prêmios também aí, mas esse é mais interessante porque a premiação fica aqui mesmo, na região. Entre as três cidades, né? Ah, é bem melhor, né? Ficar entre nós aqui, a região, né? Fica bem melhor. Então, gente, ó, é R$ 10,00, estreia dia 9 de janeiro, Araguaia de Prêmios, o nome é forte, hein? O Araguaia de Prêmios está começando em Barra do Garças, inicialmente com esse prêmio aqui, ó, da moto. Em breve nós vamos ter carro também e trazendo aí a união da comunidade Barra do Garças Pontal para concorrer com a cartela que custa R$ 10,00. O Valdeli está aqui, ele é da empresa de Brasília que está implantando o Araguaia de Prêmios em Barra do Garças. Vai começar dia 9 de janeiro, Valdeli? Se Deus quiser, 9 de janeiro, nós estamos dando o pontapé inicial aqui nessas nossas três cidades, né? Ela é de Barra do Garças, né? A nossa sede aqui e vale salientar o seguinte, nós temos o nosso clique solidário que a arrecadação, né? Uma porcentagem irá para as instituições, né? Da nossa região aqui, Barra do Garças, de Pontal e também de Aragaças. Olha, eu achei muito interessante. Mostra aqui, Dani, para quem está em casa acompanhando, está aqui, ó, a instituição beneficiária, a casa que faz o evento e o clique solidário que vai destinar um recurso deste sorteio para a entidade Barra do Garças, que vocês estão visitando para cadastrar essas entidades? É verdade, nós vamos fazer as visitas, né, para a semana e vamos escolher as instituições locais para que possamos, né, a cada semana fazer uma doação para cada entidade dessas. E explicando para a comunidade que está em casa agora, que é a dupla chance, a pessoa comprou a cartela, ela tem duas chances de ganhar? Exatamente, a pessoa adquire a cartelinha, né, faz a sua doação de 10 reais e tem dupla chance nela para você concorrer aos prêmios. Aqui, eu vou explicar para quem está em casa, ó, tem essa primeira fileira, você pagou por essa e ganha mais essa para concorrer. Então, por isso que é dupla chance, custa 10 reais e você vai concorrer aí a uma moto, zero quilômetro, de 160 cilindradas, a três prêmios de mil reais, a dez giros de 100 reais e vocês já conhecem, né? O trabalho vai ser feito também com transmissão simultânea pelo SBT e também em Record? Exatamente, nós estamos com a parceria da TV Record e a parceria do SBT Barra. E junto com o site Araguaia Notícia. Com certeza, Araguaia Notícia em primeira mão. É verdade, aliás, nós estaremos lá, gente, trazendo a apresentação do Araguaia de Prêmios da companhia da colega Patrícia Regina. O horário do sorteio mesmo? Vai ser todo domingo às 10 horas da manhã. Horário Brasília, tá? Não perca o horário. Domingo que vem, passando esse agora, no dia 9 de janeiro, para começar bem 2022.